A Loura Estética Corporativa Olá, meu nome é Cássia, sou a responsável pela clínica Loura Estética Hoje eu estou aqui um pouquinho com a minha cliente Natália Ela já vem com a gente desde o início da nossa empresa Eu estou aqui em Guarulhos já fazem dois anos E ela está com a gente também aqui, vivendo essa experiência Essa alegria de estar com a clínica aberta Com todos os clientes que a gente está tendo hoje Esse retorno que a gente está mostrando do pessoal de Guarulhos Então ela vai comentar um pouquinho aqui sobre o que ela está vivendo E o que a gente está proporcionando a ela nos atendimentos Então vamos conversar um pouquinho Natália? Vamos, tudo bom? Você vem Então, é como a Cássia falou, desde o começo que eu estou acompanhando Então eu faço vários tratamentos aqui Tanto de depilação, quanto corporal Quanto também é iluminação Ou... Você tem que fazer o que eu faço com a Cássia E ela é ótima nisso Então assim, o que eu tenho a dizer são as melhores referências da clínica Porque é um espaço muito gostoso E outra coisa que eu acho muito importante Eu, como cliente, eu gosto de ser bem atendida Então assim, o que eu vejo aqui No fundo do meu coração É que o tratamento é bom Desde o momento que você chega Até o momento que você vai embora Então assim, as meninas são super simpáticas E assim, fora isso, fora a simpatia O atendimento é ótimo também E você vê resultados Eu acho que isso é muito importante para um cliente Então assim, eu recomendo Que todo o pessoal de Guarulhos Tanto homens, quanto mulheres Que venham à clínica Venham conhecer Que vão sair super simpáticas É, né? É um pouquinho aqui da nossa empresa A gente tem uma equipe A gente tem espírito de equipe A gente trabalha Normalmente elas não estão aqui Porque estão atendendo Então assim, a gente trabalha bem unida Para proporcionar isso para o cliente, né? A sinceridade do atendimento para cada um Todos os tratamentos são personalizados Não é indicado para cada tipo de tratamento Que elas escolham, né? Então é o que eu tenho a dizer é isso Vocês podem vir para o confiante É um trabalho que a gente faz com carinho, tá? Então vem experimentar um pouquinho aqui da Aloha Eu garanto para vocês Que vocês não vão se arrepender Obrigada I am the voice of the past That will always be filled with my sorrow And blood and my fears I am the voice of the future Bring me your peace Bring me your peace And my lungs They will heal I am the voice In the wind and the pouring rain I am the voice Of your hunger and pain I am the voice That always is calling you I am the voice I am the voice Of the past That will always be I am the voice Of your hunger and pain I am the voice Of the future I am the voice 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 I am the voice